Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Conrado Corsalete e este aqui é o Politiquês, o podcast de política do Nexo. Nesta edição, a gente vai tratar de ideologia e essa conversa vai se dar ao som de Maria Beraldo. Quando a gente pensa aqui nos assuntos do Politiquês, uma das coisas que entram na conta é como ajudar a qualificar o debate público, como lidar com conceitos que possam ser úteis para você que ouve a gente. Tem assuntos mais simples, tem assuntos mais espinhosos. O tema desta edição entra na segunda categoria, espinhosa. O assunto é ideologia. No dicionário de política do filósofo e historiador italiano Norberto Bobbio, o verbete sobre ideologia já começa com um alerta. Ele diz o seguinte, Tanto na linguagem política prática, como na linguagem filosófica, sociológica e político-científica, não existe talvez nenhuma outra palavra que possa ser comparada à ideologia pela frequência com a qual é empregado e, sobretudo, pela gama de significados diferentes que lhe são atribuídos. Mas quem criou esse termo? Ideologia. É um conceito que surge com o conde de Tarassi, no começo do século XIX, para indicar uma coisa totalmente diferente do que a gente pensa hoje, que seria a ciência de como se fazem as ideias. Esse que você ouviu é o Renato Janine Ribeiro, professor de filosofia da USP e ex-ministro da Educação. O Janine cita aí o filósofo e político que usou o termo pela primeira vez na esteira da Revolução Francesa. A ideologia seria, portanto, uma ciência das ideias, querer saber de onde surgem essas visões de mundo. A partir daí, surgiu o primeiro significado de ideologia, que seria um sistema de crenças políticas e valores de mundo. É o sentido mais comum ao que o Cazuza se apegou para fazer a música que batizou de ideologia. Mas esse significado de um sistema de crenças políticas, de valores de mundo, ganhou outros ares anos depois, com as obras do filósofo alemão Karl Marx. Ouça o Janine. E a partir de Marx, mesmo os não-marxistas, vão concordar em alguns pontos principais. Primeiro, a ideologia é uma representação falsa do que existe. Não é a realidade, não é uma representação científica ou transparente. Segundo, mas não é uma mentira, não é algo que foi planejado a frio para ser aquilo. Uma ideologia só funciona se ela for uma obra coletiva, bastante anônima, na verdade, que converge para fazer que uma determinada visão da sociedade produza resultados, ou seja, produza o fortalecimento dessa visão, faça que ela se torne realidade. Portanto, a ideologia já foi definida como uma aparência socialmente necessária. É aparência, porque não é o retrato do real, mas é necessitada pela forma de articulação social. Nesse sentido, você tem uma ideologia burguesa, por exemplo. Problema. A palavra ideologia é quase sempre usada para denunciar. Ou, às vezes, para elogiar, como no Brasil, da ditadura militar, em que o então MDB se dividiu entre deputados ideológicos, que eram realmente leais às causas democráticas, e deputados fisiológicos que apenas obedeceriam a seus interesses de se compor com o governo da ditadura. Então, a ideologia, no primeiro sentido, ela existe em quase todo o regime. Não dá para dizer se é boa, se devemos ter ideologia, porque temos. Mas a ideia forte de ideologia é essa, que é uma visão falsa do mundo, mas uma visão que produz uma realidade social nova e que não é fruto da vontade arbitrária de um ou de uns. A gente falou também com o Alípio de Souza Filho, professor de Filosofia Política da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ouça o que ele diz sobre a definição de ideologia e como a ideologia entra na política. A ideologia é o fenômeno pelo qual ideias sociais produzem a naturalização do que é cultural, a eternização do que é histórico, a universalização do que é particular, a divinização do que é humano, e apresenta como necessidade aquilo que é puramente contingente. Poderíamos ainda dizer que a ideologia realiza principalmente a negação do caráter construído da realidade social, enquanto realidade convencional instituída, para fazer crer a todos que a realidade é um dado que existe por si mesma, eterna, invariável e irrevogável. Nesse sentido, ideologia política seria mais apropriado entender como certas ideias que, tendendo a ser uma doutrina política, um certo conjunto de ideias políticas que se quer que a sociedade aceite, é, no fundo, um tipo de pensamento político com algum projeto de dominação. Essas explicações do Janine e do Alípio são boas para que a gente consiga separar claramente a definição de ideologia em ao menos dois tipos gerais. No primeiro tipo, se trata de uma visão de mundo, uma crença política, mesmo que passional. É a ideologia que normalmente é contraposta ao pragmatismo. Muita gente diz, esse cara aqui é ideológico, o outro ali é pragmático. No segundo tipo, se trata de uma falsa consciência de uma crença política. Ou, como disse o Alípio, uma naturalização do que é cultural. Você acha que o mundo é assim e acabou, mas, na verdade, é algo construído socialmente. No dicionário de política do Norberto Bobbio, que eu citei agora há pouco, o primeiro tipo, de valores e princípios, de ideologia, digamos, ideal, é classificado como um significado fraco de ideologia. E o segundo tipo, que envolve a dominação, a representação falsa da realidade, o conceito usado pelo Marx, é classificado como um significado forte de ideologia. Vamos adiante. A gente perguntou para o Janine e para o Alípio, qual o momento histórico em que a ideologia cresce na política e quando ela entra em declínio, se é que entra? Ouça o Janine. Esta pergunta supõe ideologia como ideal, não ideologia como representação falsa. Se a ideia de que a ideologia surge, de que os ideais surgem na política do mundo, sempre houve. Atenas defendendo a democracia, os regimes absolutamente autoritários, hierárquicos, da Idade Média, em nome de determinada religião, podia ser a cristã, podia ser a muçulmana. Então, sempre houve isso. É difícil dizer que a ideia, que os ideais entram em declínio na visão política. Por outro lado, se essa pergunta entende ideologia como representação falsa da realidade, é praticamente impossível supor que isso acabe. Porque quando é que teremos uma visão científica que decifre tudo o que existe na realidade e que seja capaz, então, de dizer todos nós estamos hoje vendo o mundo como é? Porque o mundo não é transparente, ele é opaco. E nós o lemos de um jeito ou de outro conforme nossos interesses. Essa é a visão da ideologia. Talvez conforme nossos ideais, seria uma outra visão, mas não é a mesma coisa. Agora, ouça o Alípio. Mantendo o sentido do termo ideologia com o qual trabalho e proponho, isto é, como um produto do imaginário social e do simbólico, que produz uma ilusão fundacional a propósito do que é a sociedade para os próprios sujeitos sociais e indivíduos, ilusão que faz a todos pensar que a realidade não é construída, convencionada, mas algo que emana da natureza ou da vontade de entes divinos, diria, então, que a ideologia sempre fez parte da esfera política e talvez a constitua no seu essencial. Todavia, podemos também dizer que em certos momentos de crises sociais, de desesperanças, fracassos, de projetos de mudança social, é mais comum o aparecimento e fortalecimento de certas formas do discurso ideológico na política, que chega com as ideias de ordem, força, mando autoritário, como magias ou heroísmos para mudar a realidade, percebida nas crises como caos, e a promessa autoritária como ordem. Como sabemos, a ideologia mobiliza desde as primeiras sociedades humanas, por meio das narrativas míticas, essa ideia de ordem como contraposição ao caos. E as ideologias políticas autoritárias, de direita ou de esquerda, valem-se desses velhos esquemas da percepção dos mitos, para também falar a sociedade suas promessas de colocar as coisas em ordem. E agora o Alípio comenta a atual conjuntura brasileira, conectando a nossa conversa à situação atual, dos fatos mais recentes que vem mexendo com o debate público nacional. Hoje no Brasil, estamos assistindo todo um apelo à volta dos militares ao poder como parte dessa ilusão ideológica da promessa da ordem para sairmos de um presumido caos que estaríamos vivendo. A meu juízo, o Bolsonaro é um exemplo de ventríloco do velho mito que conta a passagem do caos à ordem, que aparece na mitologia de várias culturas desde a noite dos tempos. Como promessa autoritária de ordem, ele formula o discurso ideológico que promete um mundo organizado, sem caos, que nesse discurso seria a criminalidade, a ação dos movimentos sociais, os conflitos sociais. A ordem não teria nada disso. Mas há outros discursos ideológicos circulando na esfera pública brasileira hoje, tanto à direita como à esquerda. Promessas de uma sociedade melhor, mas sob os ditames únicos do mercado, vida resumida a consumo, paraíso da sociedade do capital financeiro. Mas, por outro lado, projetos de sociedade controlada pelo Estado e pela política, tal como nos modelos fracassados do socialismo do século XX. Controle da mídia, controle do pensamento, da educação, redução da participação social, criminalização da oposição política, tudo isso, nos dois casos, dissimulado como democracia. Como sabemos, o que caracteriza a ideologia no fundamental é ser as ideias que dissimulam a dominação, que a ocultam, negam, que a tornam invisíveis. No século XX, a palavra ideologia surgiu com força. Seja no contexto de regimes totalitários que levaram o mundo à Segunda Guerra, seja no momento posterior, de Guerra Fria, em que dois grandes blocos, o capitalista e o comunista, passaram a disputar corações e mentes num conflito ideológico global. A Guerra Fria acabou no início dos anos 90. Muitos decretaram o fim das ideologias. A discussão não seria mais sobre ideologia, seria sobre complexidade. Em vez de uma polarização ideológica entre capitalismo e comunismo, seria necessário elaborar um pensamento não fragmentado, a partir daquilo que é tecido em conjunto. Só que aí a gente entra em outro assunto que vale um podcast só para ele. Voltemos à ideologia. O que fica de contribuição da ideologia para o ordenamento político atual? Ouça o Janine. Se a ideologia é uma visão falsa do mundo, mas socialmente necessária, então ela contribui porque ela constrói sociedades. Por exemplo, a ideologia burguesa. No final do regime senhorial, que primeiro tem o feudalismo e depois passa pelas monarquias absolutas, o que você tem? Você tem a substituição de uma ideologia aristocrática, monarquista, mais remotamente feudal, por uma ideologia burguesa. O ponto principal da ideologia burguesa vai ser a igualdade de todas as pessoas perante a lei. Ou seja, você não é mais determinado pelo nascimento, pela hereditariedade, mas você tem uma possibilidade de ascender socialmente sozinho. E quando você faz um contrato de venda de propriedades, ou mais importante até, de venda da sua força de trabalho, o pressuposto que você é livre para fazer isso. Então, nesse sentido, a ideologia burguesa tem uma contribuição fantástica para gerar o mundo burguês. Ideologias socialistas. Elas são muito mais vagas. As ideologias socialistas são projetos de um mundo que não chegou a se realizar. Então, dá para falar de uma ideologia marxista que seja produtiva, de um novo mundo? Eu acho que não dá. Eu acho que é muito complicado, porque a ideologia marxista, que seria a tradução do marxismo em ideologia, ela produz muito pouco, produziu muito pouco resultado efetivo. Porém, os valores trabalhistas, sociais e ambientais, são os que dão ao capitalismo uma condição dele se humanizar, não ser, vamos dizer, inteiramente predatório. Agora, veja, aí a ideia de ideologia que está presente é ideologia como ideal, não é mais ideologia como mascaramento de uma realidade. Vamos ouvir agora o Alípio. Diria que, a rigor, a ideologia não traz contribuição ao ordenamento político. A ideologia possui a natureza sempre conservadora. Daí não trazer mudança, mas sempre a reprodução das estruturas, instituições e relações que já estão aí. quer dizer, se a questão é qual a contribuição que a ideologia traz ao ordenamento político for no sentido de um papel que ela joga no ordenamento político, sem colocarmos a questão se esse papel é pró-transformação ou pró-conservação social, ok, a sua contribuição como ideologia ou sua própria natureza conservadora é no sentido de manter a ordem social tal qual está. A ideologia possui a natureza conservadora. Então, nesse sentido, a ideologia jamais será revolucionária, a ideologia jamais será crítica. A crítica é aquilo justamente que se contrapõe à ideologia, ao discurso ideológico, enquanto um discurso de dissimulação da realidade. A gente falou da criação do termo, lá no contexto da Revolução Francesa, revolução essa que ajudou a criar também os conceitos de direita e esquerda. Conceitos esses que estão ligados à ideologia. A partir dessa nossa conversa aqui, o Politiquês pediu para os dois professores ajudarem a gente a definir melhor esses conceitos. E tem o centro, não vamos esquecer. Onde é que fica esse centro, tão almejado por quem quer vencer as eleições presidenciais de 2018 aqui no Brasil? Direita e esquerda são dois conceitos, antes de mais nada, posicionais. Não existe o que é a direita, o que é a esquerda, a não ser de uma forma muito vaga, porque você sempre está à direita de alguém, à esquerda de alguém. Então, é complicado dizer. Mas nós podemos dizer que a grande disputa política hoje se dá entre liberalismo e progressismo, ou socialismo, que hoje nós não vamos dizer que é o fim da propriedade privada dos meios de produção, que essa é a ideia do socialismo marxista, mas socialismos que existem, os partidos social-democratas na Europa, o PT, Partido dos Trabalhadores no Brasil, os partidos social-democratas são partidos que procuram fazer um destaque maior para o social, se preocupar mais com finalidades coletivas, enquanto o liberalismo crê que duas pessoas nunca são diferentes e cada uma deve ter a maior chance de se desenvolver por esse caminho, daí que o liberalismo genuíno seja contra a interferência excessiva do Estado, mas também seja contra a prepotência de algum tipo de regime extremamente religioso. O liberalismo autêntico não quer fortalecer o poder da família, o poder autoritário da religião, ao contrário, quer liberar o indivíduo. É uma coisa que os pseudo-liberais brasileiros nem sabem o que é. São duas posições. Então, você pode dizer, o centro seria o quê? Seria alguma tentativa de síntese com o liberalismo e o socialismo. Pessoalmente, considero que ambos são necessários e sempre nós vamos ter dosagens. Vamos agora com o Alípio. Os conceitos de direita e esquerda não são mais possíveis de usar sem diversas considerações. A meu ver, são palavras vazias. Perderam sua significação pelas práticas, eu diria, principalmente da esquerda, pois a direita se conservou sempre como direita. Mas a esquerda, em muitos países e situações históricas, deixou de ser esquerda. Adotando práticas e ideias que sempre foram atributos da direita. Daí a dificuldade de se colocar como de esquerda hoje. No Brasil, então, isso ficou mais difícil ainda. A própria esquerda enredou-se em se definir, definir suas pautas. Dou o exemplo do combate à corrupção. Muitos setores da esquerda brasileira passaram a considerar o combate à corrupção algo como um honestismo, classe média, de direita, desqualificando o importante luto num país que a corrupção é praticada de alto a baixo da sociedade. E, diga-se de passagem, um ato, o ato de corrupção, que é extremamente lesivo à democracia, à promoção, inclusive, do estado de bem-estar social, de políticas que minorem a desigualdade e o sofrimento de diversas camadas da sociedade. Como não considerar o combate à corrupção uma luta crítica, uma luta que contribui com a construção da democracia e do estado de direito no Brasil? Quando os setores da esquerda desqualificam o combate à corrupção como sendo uma pauta de direito, isso demonstra os compromissos dessa esquerda com o discurso ideológico com o qual visa também se proteger das críticas dirigidas também a ela por seu envolvimento com a corrupção e com práticas que atentam contra a lei e contra um estado democrático. Para concluir essa nossa conversa sobre ideologia, a gente perguntou para o Renato Janine Ribeiro como ela, a ideologia, se torna um problema. Você tem uma ideologia burguesa que é forte, você não tem uma ideologia socialista que seja forte no mesmo sentido. Retomando, ideologia burguesa é um conjunto de ideias, sentimentos, discursos sem valor rigoroso, sem valor científico, mas que montam uma forma de ser que vai passando, passa pela mídia, você vê TV, a novela te incentiva a ser mais livre em relação à sua família, a novela te incentiva a ter uma liberdade sexual maior, te incentiva a consumir muito, tudo isso faz parte de um certo tipo de ideologia burguesa, que está impregnada nos sentimentos. A ideologia socialista nunca conseguiu se impregnar igualmente nos sentimentos. Sempre, mesmo nos países comunistas, foi uma coisa muito dura, muito contundente. Então, você não tem ideologia socialista com a mesma força, com a mesma eficácia para moldar os comportamentos sociais, para construir um mundo. O socialismo aparece como um esforço mais da razão, e isso não é próprio da ideologia que tem que ter um elemento de sentimento muito forte. Agora, então, a ideologia hoje predominante que é a burguesa, ela é muito forte para gestar um mundo, para criar um mundo, para fazer as pessoas se mobilizarem em nome de ascensão social, concorrência. E, por outro lado, o socialismo pode ser forte em uma ideologia com um sentido de ideal, como eu falei antes. não uma ideologia que faz uma representação forte do mundo na qual tudo se encaixa, que determina sentimentos das pessoas e produz um novo mundo, mas como valores, ideais, são propostos. Nesse sentido, é óbvio que as duas estarão presentes, quer o campo de ideais, quer o campo de representação falsa do real, mas produtiva socialmente. Ouça agora o Alípio de Souza Filho. Como a ideologia se transforma num problema para o debate público? A ideologia sempre será um problema no debate político, porque a ideologia é mascaramento da realidade, ocultamento dos fundamentos arbitrários e convencionais da realidade social. Na ideologia, uma sociedade jamais saberá o que ele funda, viverá sempre na alienação, que é o que nela existe, existe por desígnios sagrados ou porque são fatos ou dados naturais e necessários. A ideologia nunca deixará os indivíduos perceberem que a realidade é uma construção social e construção humana e, por isso, o mesmo sistema de convenções inteiramente revogável. O que a política pode ser é a experiência da produção de consensos éticos morais para a revogação de instituições e estruturas sociais que sustentam práticas e relações de sujeição, opressão, desigualdade. Se, pelo contrário, a política continuará a ser o lugar da ideologia ou das ideologias políticas, nenhuma mudança veremos acontecer. Como eu disse lá no começo dessa conversa, tem assuntos mais simples, tem assuntos mais espinhosos. Quando eu pensei nesse tema para o politiquês, falar sobre ideologia, sabia que ia ser espinhoso. Mas eu fui em frente, elaborei as perguntas para os professores de filosofia a partir de uma concepção minha de ideologia que estava muito aquém do que eu sei agora, ao ouvir os dois, com calma, Janine e o Alípio. Pelo que a gente acaba de ouvir, é possível aplicar esses conceitos em diversos fatos conjunturais da realidade brasileira. Use este programa como um momento de reflexão fora da casinha, sabendo que, para além dessa casinha, existe um estudo de sociedade muito maior, um histórico, um longo e complexo processo valioso. Para quem já tinha esses conceitos bem definidos, está aqui uma colaboração para um debate cada vez mais qualificado, para uma organização de ideias que às vezes ficam perdidas por aí. Bom, e agora é hora da nossa dica de livro da semana. Quem dá a dica é o Rodrigo Brancatelli, editor-chefe do LinkedIn nos Estados Unidos. Vai lá, Brancatelli! Todo mundo mente. Esse é o nome do livro do cientista de dados Seth Stevens David Owens, que trabalhou no Google e é PhD em economia pela Universidade de Harvard. A sua tese é que a análise de dados está alterando não só a publicidade, Google e Facebook, por exemplo, ou varejo como Amazon, mas também tem potencial de revolucionar as ciências sociais. Por cinco anos, ele analisou milhares de bancos de dados de dezenas de empresas, do Google ao Pornhub, sendo que algumas planilhas tinham dados que começaram a ser compilados ainda em meados de 1990. E o Seth descobriu muita coisa. Basicamente, nossas pesquisas na internet revelam facetas que preferimos esconder em público. Daí vem o nome, todo mundo mente. E a gente deixa muitos rastros de informação para serem analisados. Segundo a IBM, três quintilhões de bytes de dados são produzidos diariamente, que dá mais ou menos 90 horas de vídeo em alta definição todo santo dia. O livro é cheio de análises interessantes, não vou destruir a graça dele aqui, mas muito disso pode ser aplicado nas ciências políticas, principalmente nesse momento onde campanhas e ataques e movimentos são criados, são orquestrados, são manipulados em ambientes privados, como no WhatsApp. O SEF, por exemplo, conseguiu prever antes de todo mundo os estados mais propensos a votar no então candidato republicano Donald Trump analisando buscas com frases racistas. Uma frase que ele frisa no livro é a seguinte, o próximo Foucault vai ser um cientista de dados, o próximo Freud vai ser um cientista de dados e o próximo Marx vai ser um cientista de dados. Então essa é a minha dica, todo mundo mente, big data, novos dados e o que a internet nos diz sobre quem realmente somos foi lançado em fevereiro no Brasil pela Alta Bocs. É isso aí, pessoal. Com produção de Matheus Pimentel e músicas da Maria Beraldo, a gente termina aqui mais um Politiquês. Eu sou Conrado Cursalete e espero vocês na próxima. Até! Tão sexy com o seu champanhe Tão sexy com o seu bebê Tão sexy sem o seu champanhe Tão sexy sem o seu bebê Gatas sapatas, mães de 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 bebê